Música O NB abre seleção para portadores de diploma de curso superior. São 1.736 oportunidades oferecidas entre os 91 cursos de graduação dos 4 campi. Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova com 5 questões de conhecimentos específicos do curso pretendido. A prova será no dia 3 de dezembro. As inscrições acontecem do dia 14 de outubro ao dia 23 de outubro. Para mais informações, acesse o site www.cesp.nb.br Aqui é Fernanda Vieira e esse foi mais um Informe NB TV. Fiquem ligados à nossa programação.